Fala rapaziada, mais um vídeo de Zão Brabo aqui pro canal, onde eu trago mais um vídeo da nossa série de Do Lixo ao Luxo, jogando Clash Royale, onde eu trago uma conta totalmente zerada, com foco em a gente evoluir ela totalmente pra gente conseguir conquistar o maior campeão e também conseguir os 9 mil troféus, que é o máximo do jogo. No nosso último vídeo a gente finalizou a conta com um nível 5, mas só foi o tempo de eu pedir uma carta aqui que a gente já upou pro nível 6. Então logo de cara a gente tem 451 troféus, esse aqui é o nosso deckzinho atual, a gente tem Mini P.E.K.K.A, Goblins, Cabana de Goblins, Flecha, Bola de Fogo, Gigante, Mosqueteira e Valkyria. Nosso Gigante a gente já pode upar logo, então vou aproveitar pra gente já fazer isso logo de início. A gente tem um baúzinho pra pegar aqui, tendo em vista que a gente passou de nível né, então vamos pegar, vamos ver o que a gente ganha, 210 ourinhos, 5 gemas, 62 cartas coringa, então perfeito pra gente, uma lápide, Jaula de Goblin, Cabana de Goblin. A gente já consegue upar aqui mais duas cartas, então é muito importante a gente já upar de início, pra gente conseguir níveis mais altos e a nossa torre também evoluir. Então upar já, vou upar agora a lápide e show de bola. A gente tem algumas cartas coringas aqui de comum, então é muito importante a gente já upar cartas que vão ajudar a gente no nosso desempenho. Uma delas por exemplo é as flechas, então vou usar aqui duas cartas coringas, vamos upar as nossas flechas pro nível 5. Uma outra carta que a gente pode upar, que é muito importante a gente já fazer isso de início, é upar a nossa mosqueteira. A gente tem 7 cartas raras e a nossa mosqueteira ali a gente já tem 3, então somando tudo dá 10 e a gente já consegue colocar ela no nível 6. As cartas que eu tô usando agora eu não vou upar mais nada, a gente tem até algumas cartas coringas, mas acredito que esse não seja o deck que a gente vai manter aqui pra sempre. Mas então vamos dar uma segurada e já vamos pra primeira partida, mas antes disso eu peço pra você deixar aquele like exombrado pra me ajudar. Se inscrever aqui no canal também e deixar um comentário qual deck vocês querem que evolua pra gente ter ali um desempenho muito grande quando a gente chegar num nível muito acima. A gente já teve alguns comentários em vídeos que foram por exemplo os decks de corredor e decks também bait, que seriam aqueles que a gente força que o jogador jogue tronco por exemplo, bola de fogo, enfim. Focado em um log bait que seria um deck que a gente já tá acostumado a jogar, você que já acompanha aqui o canal você sabe disso. Então seria bem legal e eu espero que você comente aqui e assim que eu tiver todas as cartas pra gente já conseguir jogar com esses decks, aí sim eu vou realmente praticar com eles e a gente vai ver qual vai ser o melhor. Então não esquece de comentar aqui. A gente tem aqui um baúzinho prata, nada demais, mas já é alguma coisinha pra gente upar cartas. E sem mais delongas vamos pra primeira partida, vamos ver quem que vai ser o nosso primeiro oponente que vai ser amassado. O primeiro oponente do dia é o JP, tem 482 troféus, dá aquele boa sorte da falsidade e beleza, vamos ver se ele já começa aqui. É um BR, então vamos ver se ele já dá um início aqui, dá uma zoada aqui na partida que aí a gente já amassa logo de uma vez. Se não, a gente já força com alguma coisa. Ele veio ali com a Valkyria e um Cavaleiro. Cara, eu vou tacar essa cabana aqui só pra gastar essas flechinhas aqui, justamente só pra garantir aqueles Goblins e também dar um pouquinho de dano nessa Minipeca pra ela não dar muita dor de cabeça. Esse Bombardeiro aqui eu vou deixar do jeito que tá. Ele gastou um pouquinho mais de elixir do que eu, então eu tô um pouquinho na vantagem, tendo em vista que eu tenho uma cabana que vai bater um pouquinho na torre dele. E agora a gente tem uma Valkyria dele, eu vou deixar assim. Acredito que a gente já consiga montar um combo aqui de Gigante. Então, Gigante ali pra atacar essa Valkyria, eu vou atacar a Mosqueteira aqui nesse Cavaleiro. Os Goblinzinhos vão praticamente deletar o nosso Gigante, não vejo problema nisso. Eu vou deixar do jeito que tá, na vez que esse cara aqui ele tá bastante atacante, então vão defender só essa Minipeca aqui. Goblinzinhos indo pra torre, Mosqueteira também. Vão causar um daninho de leve, vamos ver se ele vai atacar alguma coisa na Mosqueteira. Não, um, dois, três, quatro e muito dano. Cabana aqui pra defender esse Gigante, a gente causou muito dano na torre, deixamos 598. Vão tacar essa Minipeca aqui nesse Bombardeiro pra levar ele logo. E a gente já consegue até montar um contra-ataque aqui com essa Minipeca e esses Goblinzinhos que vão surgindo ali também. Esse Cavaleiro não vai dar nem pro cheiro e olha tanto de Goblins que tão indo pra torre dele. Se ele não tacar uma Valkyrie ou alguma coisa ali, essa torre vai cair. Mas de qualquer forma eu já vou botar um Gigante aqui pro outro lado, aquela torre ali vai cair. Essa Minipeca, acredito que também não vá chegar na minha torre. Ou se chegar a gente tacar uma Mosqueteira aqui só pra dar um daninho nela. Ela nem chega a bater na nossa torre. Beleza. Na hora que eu taquei os Goblins, ele tacou ali o Bombardeiro. A gente tacou certinho essa Cabana puxando o Gigante, né? Foi perfeito. Mas tranquilo, esse Gigante ali vai dar bastante dano, mas nada que leve a nossa torre. Essa Mosqueteira ali vai garantir praticamente tudo. E a gente consegue aqui montar já um próximo coma aqui com o nosso Gigante. Eu esperava que a Cabana fosse puxar também. Achando que fosse lançar ali alguns Goblins no ato ali da Valkyria. Mas não rolou, não tem problema, a gente tá indo com o Gigante. E também não vai ter muito o que esse cara possa fazer, tendo em vista que ele tem 14 segundos pra fazer mágica. Vamos tacar uma Bola de Fogo aqui em tudo. Vamos tacar os Goblinsinhos pra atrasar. E do outro lado tem um Gigante, Minipeca e Mosqueteira indo na torre dele. E mesmo que esse cara aqui fosse levar a torre, a gente garantiu a outra torre. E garantimos também a partida levando duas coroas desse cara. Primeira partida, primeira vitória. Então vamos que vamos pra segunda. Vamos lá puxar a segunda partida, vamos ver quem vai ser o nosso oponente. Espero que seja alguém bem fraquinho, que é o Brian. Droga, é o Brian. Não tem jeito. Mas vai ser amassado. Vamos dar aquele boassoja falsidade ali. Ele já veio com a lápide. É Albert Einstein! É Albert Einstein! Oh meu Deus! Eu não entendi muito dessa lápide não, mas tudo bem. Vamos de Mosqueteira. Vamos de Valkyria aqui devagarzinho. Ele veio com o Gigante dele ali. Vamos tacar essa Mosqueteira aqui. Ele tacou a Valkyria dele. A minha Valkyria vai focar na dele ali mais ou menos, né? E cara, do jeito que tá aqui eu já consigo até montar um combo aqui com o nosso Gigante. O Gigante aqui nessa lápide mesmo pra garantir a Mosqueteira e a Valkyria vão levar ali tudo. Vamos ver se ele vai tacar alguma coisa. Já vamos preparar as nossas flechas pra caso venha alguns servos. Cara, veio uma cabana ali na frente da torre, puxando nada. Olha o tanto de coisa que tem na torre dele. E se ele tacar alguma coisa ali, acredito que mesmo assim não consiga levar. Vamos fortificar aqui pra gente levar as três coroas. Tacou uma lápide defensiva ali que não serviu pra praticamente nada. Nosso Gigante deletou. E cara, não tem jeito. Segunda partida, três coroas. O cara não deu nem pro cheiro. Tacou uma lápide de início ali que eu não entendi. Foi nada, mas beleza. Segunda partida, segunda vitória. Chegamos em 513 troféus. Conquistamos aqui 400 de ouro. Isso aqui, por mais que seja pouco, entre aspas, ajuda bastante. Então é muito legal a gente já conquistar essas coisas aqui de início. Vamos pra terceira partida. Vai ser contra o Conor McGregor, será? 515 troféus. Vamos dar aquele boa sorte da falsidade. E bora que bora. Ele já veio ali com o Cavaleiro. Eu vou tacar a Mini P.E.K.K.A. desse jeito aqui. Tá, Mosqueteiro. Cara, não precisava dessa bola de fogo. Também não esperava que ele fosse tacar essa cabana, mas beleza. Então a gente acabou dando um predict nessa cabana e foi bem legal. Então ele não tem estrutura pra defender o nosso gigante, talvez. A não ser que ele tenha lápis nessa altura aqui de nível de troféus. A gente tem a lápis e a cabana. Então já vamos começar aqui com o gigante pro outro lado. Que a lápis não é tão forte pra defender o nosso gigante. Então ele veio com o gigante e uma Mini P.E.K.K.A. Eu vou puxar aqui com a nossa cabaninha. Vamos ver o que ele vai ter ali pra defender o nosso gigante. Porque tem um gigante. Não sei se ele percebeu, mas tem um gigante indo na torre dele ali, cara. Eu vou ignorar o dele. E eu vou fortificar o meu gigante. Até porque esses goblins lanceiros não vão dar muito dano na torre, não. A nossa Mosqueteira focou na torre. O gigante focou também na torre. E conseguimos a primeira torre aqui nessa partida. Ele tá com um cavaleiro defensivo ali que não serviu de muita coisa. Tá vindo uma Mini P.E.K.K.A. com um cavaleiro. Dependendo de como for o desenrolar aqui dessa jogada, eu vou tacar só os goblins aqui. Bem centralizados. E muito provavelmente eu vou ter que tacar essa Mini P.E.K.K.A. aqui. Então vamos garantir essa Mosqueteira. E vamos ver o que ele vai tacar pra defender essa Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. indo pra torre. Vai bater duas ou três vezes na torre, hein? Três? Ah, foi duas. Mas tudo bem. Deu bastante dano na torre dele. Vamos tacar essa cabana aqui defensiva pra puxar esse gigante. Ele tacou ali os goblinzinhos lanceiros. Não vão fazer muita coisa na cabana. Então acho que a gente praticamente consegue segurar aqui o gigante dele. E cara, vou aproveitar e vou tacar uns goblinzinhos aqui. E uma Valkyria meio que pra defender isso aqui tudo. Ele tacou essa cabana aqui no meio de tudo. Vou tacar umas flechas pra garantir. E já vamos montar o combo aqui de novo. Ele tacou um gigante ali. Não sei porquê no meio da ponte, mas tudo bem. Agora com o combo que a gente vai fazer, não vai ter nem como esse cara segurar. E a gente vai garantir essa partida. Vamos fortificar tacando tudo que é possível na torre. Na ponte, né? Na verdade. E cara, se der tempo a gente leva as três coroas. Vamos ver aqui. Será que a gente consegue tacar um gigante aqui ainda? Consegue, mas nem vai precisar porque a mini P.E.K.K.A focou. Duas Valkyrias, uma Mosqueteira e GG, rapaziada. Terceira partida, terceira vitória. 543 troféus. Vamos pra quarta partida. Vamos ver aqui como é que vai ser o desenrolar dessa. Já estamos chegando no nível de troféus que a galera já começa a ser um pouquinho melhor. Então, vamos jogar agora contra o Fred. Vamos dar aquele boa sorte da falsidade. E beleza. Vamos ver como é que ele inicia essa partida. Ele já veio aqui com um gigante. Vou tacar uma mini P.E.K.K.A. Ele tacou a mini P.E.K.K.A. dele. E cara... Eu pensei até em tacar um gigante na frente, mas eu vou deixar do jeito que tá. Essas arqueirias não foram muito boas e essa mini P.E.K.K.A. vai dar uma pancada na torre. Nossa, que coisa perfeita. Vou atacar o meu gigante porque ele gastou um pouquinho mais de elixir do que eu. E essa Valkyria dele é um nível não muito interessante. Nível 3, a minha é o nível 5. Então essa Valkyria nem vai dar muito dano aqui. E 5 bateu. Até que bateu, mas quase não deu dano. E beleza. Ele tacou ali uma cabana na ponte, cara. Eu não entendo esses caras que tacam na ponte. Provavelmente são pessoas realmente iniciantes no jogo. Mas é meio que desperdício tacar as cartas dessa forma. E beleza. Vamos só atacar tudo que tem direito aqui. Ele gastou as flechas. Então eu posso tacar os Goblins aqui. Talvez esse cara tenha bola de fogo. Não sei. Mas não vai ter muito que ele possa fazer. Porque olha a quantidade de tropas que tá indo pra torre dele. E cara... GGzada. Quarta partida. Quarta vitória seguida. Não tem muito que esse cara possa fazer. E GGzada. Tamo junto, Fredão. Conseguimos aqui mais 25 gemas. E tamo quase chegando aqui na arena de torneio de Bárbaro. Pra gente poder desbloquear aí o canhão Bárbaros. Mega Servo e Ariete de Batalha. Faltam aí praticamente 30 troféus. Quem sabe nessa mesma partida a gente consegue já chegar lá. Vamos pra quinta e última partida, rapaziada. Vamos ver aqui se a gente já consegue ganhar. Ou se a gente vai fechar de uma maneira não muito agradável. Demorou até um pouquinho pra achar a partida contra o Omar. Que tem troféus abaixo de mim. Então muito provavelmente eu não vou chegar na próxima arena. E beleza. Boa sorte da falsidade. Ele já veio com a Mini P.E.K.K.A. Eu vou tacar a minha também. E a Valkyrie aqui nessa Mosqueteira. Beleza. A minha Mini P.E.K.K.A. é mais forte do que a dele. E tranquilo. O Cavaleiro dele também não é um nível muito alto. Então a nossa Valkyrie vai deletar esse Cavaleiro. E show de bola. Ele gastou a Mini P.E.K.K.A. Gastou Mosqueteira. E gastou também a Valkyrie ali agora. E cara. O tanto de Elixir que ele gastou. Eu vou tacar um Gigante aqui. Pra gente não tomar dano na torre. Ele gastou uma bola de fogo meio sem necessidade. E cara. Eu vou aproveitar pra já montar um combo aqui com a nossa Mosqueteira. Vamos ver o que ele vai ter pra atacar. Vamos segurar as flechas aqui. Porque pode ser que ele tenha servos. Essa Mini P.E.K.K.A. Ele não me agradou muito. Mas a gente vai causar muito dano na torre. E cara. Eu vou tacar uma Mini P.E.K.K.A. Do outro lado de maluco. Só pelo entretenimento. Porque eu acho que ele não vai conseguir defender nem um lado nem o outro. A Mini P.E.K.K.A. colou na torre. E Goblins na torre dele. O Gigante tá vivo. E cara. Gegezada. Três Coroas. Terminamos na forma mais perfeita possível. Finalizando com uma vitória de três Coroas. Que é a coisa mais perfeita aqui. No Clash Royale. Acabou que a gente conseguiu sim os nossos 30 troféus. E a gente chegou aqui na Arena 3 Torneio de Bárbaro. Então. A gente conseguiu aqui a aceleração de baús. Mas. Fora isso. A gente tá finalizando o nosso vídeo de hoje. Com 602 troféus. Conseguimos as 5 vitórias do vídeo de hoje. Então. Se você curtiu esse vídeo. E você tá curtindo esse tipo de conteúdo. E a nossa série do Lixo ao Luxo. Pô. Deixa o like. Se inscreve. Comenta aqui qual deck você quer que eu jogue. E. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E aí E aí E aí Tchau.